E agora com vocês, a dupla sertaneja Matosão e Liberato Vem fazer um pedido Espero que não negaras Me beijar 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 Eu preciso do teu beijo Me beijar Sem você eu não me vejo Me beijar Para com essa obrigator Me beijar Volta pro seu vida louca Me beijar 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 Me beijar